Bom dia, dia 9 de janeiro, 6 e 20 da manhã, vou me preparar para fazer minhas 3 horas e 15 de pedalada. Hoje eu irei fazer 1 hora na zona 2, 5 tiros de 8 minutos na zona 4 e 3 minutos de recuperação na zona 2, para depois acabar com 1 hora na zona 2, chegar em casa, parcer da bike e fazer 20 minutos de corrida leve na zona 2. Começamos! Vamos! 25 minutos na zona 2. 1 hora na zona 2, paga. Agora eu vou fazer 8 minutos na zona 4 e 3 de recuperação por 5 vezes. Foi! Bom, só dei 3 arrancadas de 8 minutos entre a zona 3 e 4 e não vou dar as outras duas porque está perigoso, quase bati num carro. Já está tarde para ficar dando as arrancadas, muito trânsito. Então vou dar outra hora de pedalada na zona 2 e correr 20 minutos, é isso aí. Acabei 1 hora de pedalada, agora correr 20 minutos na zona 2. Vamos! Acabei os 20 minutos de corrida, agora estou aqui na casa do meu sogro, vou lavar a baicosa. Pô galera, estava em casa, mexendo na planilha para mim e para o César. É claro, falei tanto do César até agora, vocês não sabem quem que é o César. César é uma pessoa que fez um challenge comigo e a gente vai fazer isso daqui para o aniversário dele. Ele estava de férias, ele chegou, então a gente vai lá visitar ele e apresentar ele para vocês. Cadê o aniversariante desse ano, hein? Esse aqui é o César! Susana e a Jasmine! É para ele que a gente vai fazer o Iron Man. Aí ó, o pão dele! Bom galera, jantamos todos aqui com a família do César. Estamos conversando sobre o Iron Man que a gente vai fazer. E esse aí, esse ano é seu challenge. Pronto? E toda a família dando aquele suporte sempre.